Os filhos de Adão e Eva. Sou o professor Adalto Lourenço. Inscreva-se aqui no meu canal e clique no sininho. E se tiver algum comentário, o espaço está sempre aberto. Você saberia dizer os nomes dos seus tataravós? Eu precisei perguntar para minha mãe os nomes dos bisavós dela. Genealogia não é algo tão importante assim na nossa cultura, não é verdade? Mas ela é extremamente importante em outras culturas espalhadas pelo nosso planeta. Moisés, o libertador e legislador do povo judeu, teve como propósito principal, ao escrever o livro de Gênesis, dar aos seus leitores, o povo judeu, a origem correta da nova nação que estava nascendo, logo após a saída do Egito, cerca de 1.400 anos antes de Cristo, aproximadamente. E ele fez isso de forma extraordinária. Não se limitando a Abraão, mas indo até o primeiro casal de seres humanos, Adão e Eva. Isso mesmo. Ele fez questão de tratar dos antepassados de Abraão também. Talvez você esteja se perguntando como isso seria possível. Como traçar os seus ancestrais até o primeiro? É muita informação que precisa ser obtida. No caso de Moisés, a resposta não é tão difícil assim. Vou explicar. Se fizermos um gráfico das genealogias e idades que Moisés relatou em Gênesis, ficará bem mais fácil ver por que não foi tão difícil. Deixe-me começar explicando como podemos fazer isso. Vamos começar com Adão. Gênesis capítulo 5, dos versos 3 ao 5, nos diz que Adão tinha 130 anos quando Sete nasceu. O texto ainda nos diz que Adão viveu ainda 800 anos depois do nascimento de Sete. Portanto, Adão viveu 930 anos, vindo a falecer no ano 930 AM. AM é a sigla para Anumundi, que é uma expressão em latim. Ela significa no ano do mundo ou a partir do ano que o mundo foi criado. Vou usar essa escala de tempo para facilitar o nosso trabalho com as genealogias em Gênesis. De Adão até José, no livro de Gênesis, são 23 gerações, sendo Adão, obviamente, a primeira. Se utilizarmos o mesmo padrão para todos os demais nomes e dados das genealogias, quando a pessoa nasceu, quando o primeiro filho dela foi gerada, ou quando ela morreu, teremos um gráfico completo mostrando um resumo da vida de todos os descendentes de Adão indo até José. O período de tempo coberto no livro de Gênesis é de aproximadamente 2.400 anos. Veja o resultado final. Nós temos aqui os quase 2.300 anos, AM, e a Bíblia nos diz que Adão viveu 930 anos. Quando ele tinha 130 anos de idade, nasceu o terceiro filho dele, chamado Sete. E Sete, segundo a Bíblia, viveu 912 anos. Quando Sete tinha 105 anos, nasceu o seu filho Enos. E assim nós podemos continuar. Daí você tem o filho de Enos, que foi Cainã, Malalel, Jared, Enoque, que andou com Deus, Matusalém, que viveu 969 anos, Lameque e Noé. E quando Noé tinha 600 anos, no ano 1656, ocorreu o dilúvio. E aqui você tem os descendentes de Noé, sem o seu filho primogênito, que foi a última testemunha ocular do dilúvio. Faleceu no ano 2158. Depois de Tsem, nós temos Arfachades, Salah, Eber, Peleg, Reus, Serug, Naor, Terá e Abraão. Daí temos Isaac, Jacó e José. Percebe? É possível ver todo esse pessoal ali. Esse gráfico nos mostra aspectos impressionantes. Vou citar apenas alguns por questão de tempo. O primeiro e o mais evidente é que o dilúvio ocorreu no ano 1656, depois da criação. Quando Noé tinha 600 anos de idade. Percebemos através desse gráfico que Matusalém, avô de Noé, faleceu no ano do dilúvio. E que o pai de Noé, Lamec, teria falecido cinco anos antes do dilúvio. Mas existe um outro aspecto que poucas pessoas percebem. É o seguinte. Lamec, o pai de Noé, tinha 56 anos de idade quando Adão faleceu. Certamente Lamec poderia contar os detalhes da criação para o seu filho Noé, por ter recebido essa informação diretamente de Adão. Não somente isso. Sem, o filho mais velho de Noé, nasceu quando seu avô Lamec tinha 648 anos. Sem, provavelmente, ouviu do seu avô Lamec a história repleta de detalhes sobre a criação que Adão havia contado a ele. Vamos colocar essa informação da seguinte forma. Comecemos com o avô de Sem, conhecendo pessoalmente Adão, o primeiro homem criado. Imagine Sem conversando com seu avô. Ô vô, o senhor está brincando quando me diz que conheceu Adão pessoalmente, né? Acho que você consegue imaginar também a resposta do vô Lamec. Você sabe que eu não bingo com essas coisas. Pergunte para o seu bisavô Matusalém. Ele tinha 243 anos quando Adão faleceu. Ele conheceu Adão muito melhor do que eu. E ele já te contou muitas vezes como tudo começou. Geralmente as pessoas não leem o livro de Gênesis desse jeito, que é a maneira como Moisés escreveu para que ele fosse lido. Por isso as genealogias com datas. De qualquer forma, vamos avançar um pouco mais no tempo usando as genealogias. Abraão nasceu dois anos depois da morte de Noé. Obviamente ele não o conheceu. No entanto, Abraão tinha 150 anos quando Sem faleceu. Sem foi o primeiro filho de Noé. Isaac, seu filho, tinha 50 anos quando Sem faleceu. Isaac poderia ter ouvido do próprio Sem todos os detalhes do dilúvio, bem como os detalhes da criação, que haviam sido contados para ele pelo seu avô Lamec e bisavô Matusalém, que haviam sido contemporâneos de Adão. Percebe como as genealogias de Gênesis são importantes? Elas nos mostram como a informação das origens teria chegado até Moisés. Esse é o ponto principal. Deixe-me dar mais um detalhe. Do falecimento de Sem até a saída do povo de Israel do Egito, nem 400 anos haviam se passado. Não é fascinante? Toda essa informação ainda estava muito fresca na mente dos descendentes de Abraão. Percebe então por que Moisés fez questão de escrevê-la? A história bíblica não está baseada em interpretações de achados arqueológicos. De forma nenhuma. Ela baseia-se na transmissão de informação oferecida por pessoas que foram testemunhas oculares dos eventos descritos. Isso é espetacular. Pena que tão pouco disso seja ensinado. No meu livro, O Dilúvio em Gênesis, Dediquei todo o terceiro capítulo para tratar dessas genealogias e dos aspectos de datação relacionados com o dilúvio, apresentando, inclusive, a veracidade do texto bíblico. Bom, depois de tudo isso, podemos agora tratar dos descendentes de Adão, os filhos e filhas. Gênesis capítulo 4 fala do nascimento de Caim, o primogênito, e de Abel, o irmão dele. Lembre-se que eles nasceram depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim. É importante observar que Adão e Eva não tiveram filhos durante os anos que moraram no jardim, no Éden. O restante do capítulo 4 trata dos descendentes de Adão e Eva, através de Caim, até a oitava geração, que foi a geração de Jubal, Jabal e Tubal-Caim. Gênesis capítulo 5 nos dá os detalhes dos descendentes de Adão, através de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Os versos 3 e 5 desse capítulo nos informam especificamente que, após o nascimento de Sete, Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Novamente, é importante notar que a ênfase do texto está no nascimento de Sete, e que após o seu nascimento, Adão e Eva tiveram filhos e filhas. O texto bíblico não dá margem para ideias que Adão e Eva tivessem tido filhos ou filhas antes do nascimento de Sete, além de Caim e Abel. Observe também que o texto não nos diz quantos filhos e filhas Adão e Eva tiveram após o nascimento de Sete. Talvez você esteja se perguntando novamente, então não é possível saber quantos filhos Adão e Eva tiveram? Correto. Não é possível. O que pode ser dito, com certeza, é toda a informação necessária e relevante que o Senhor Deus quis que soubéssemos sobre os descendentes de Adão e Eva, Moisés colocou no texto de Gênesis, qual basicamente contém a história dos descendentes de Adão e Eva, através de Sete até José no Egito. Como disse, quase 2.400 anos de história dos descendentes de Adão. Não é fascinante? Música